O que é que tem na sopa do neném? O que é que tem na sopa do neném? Será que tem manteiga? Será que tem chocolate? Será que tem leite condensado? Será que tem granulado? É um, é dois, é três. Bom dia, infantil! Tudo bem? Olha só, a Pro começou nossa aula de hoje cantando o que é que tem na sopa do neném. Alguém aí já consegue adivinhar sobre o que vai ser a nossa atividade? Hum, eu falei alguns ingredientes. Se misturar tudo ali na panela, o que será que vai acontecer? O que será que vai virar essa receitinha? Pois é, infantil! Nossa aula de hoje será sobre receitas. Todas as famílias têm aí em casa uma receita que amam, que fazem direto e que é deliciosa. A Pro tem a preferida. E vocês? O que eu quero? Vocês vão escolher com a mamãe, com o papai, com a família toda, porque receitinha boa é aquela que a gente senta em volta de uma mesa e come todo mundo juntinho. Vocês vão escolher aí uma receita, a preferida. Eu escolhi brigadeiro. E vocês vão fazer essa receitinha para prover. Quem quiser me convidar para provar, ó, eu topo, hein? Façam a receitinha. Primeiro, para fazer a receitinha, vocês vão precisar de uma folha e caneta. Muito bem! Esta parte a mamãe vai ajudar, porque ela vai precisar, ó, escrever a receitinha. Vocês ainda não sabem, mas vocês podem ajudar fazendo o desenho dessa receita. Quando a mamãe disser, por exemplo, um, dois ovos, vocês vão lá e vão desenhar dois ovinhos, duas bolinhas. Isso vocês já sabem fazer, não é mesmo? Bom, muito bem! A Pro vai mostrar aqui a minha receita primeiro, para vocês verem como ficou e como é uma receita, tá bem? Muito bem, infantil! Aqui está a minha receitinha. Olha lá que legal! Brigadeiro de panela. Sabe por quê? Nós não vamos enrolar ele assim bonitinho, não. Nós vamos comer essa receita com a colher. Vamos lá! Primeiro passo de uma receita é saber o que nós vamos usar. Quais os ingredientes? Para esta receitinha de brigadeiro de panela, a Pro vai usar duas colheres de creme de leite, uma lata de leite condensado, uma colher de manteiga, quatro colheres de chocolate em pó, granulado, chocolate em pedaços, ou ovo maltine para decorar. A Pro escolheu aqui o ovo maltine. Muito bem! Agora que a gente já sabe quais os ingredientes nós vamos usar, vem o modo de preparo, que é como nós vamos fazer esta receitinha, não é verdade? Então, olha só, em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Muito bem! Então, a Pro vai pegar uma panela e vai colocar estes ingredientes. Aí, a Pro vai levar para o fogão. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sem parar, até desgrudar do fundo da panela. Depois, retire do fogo e acrescente o creme de leite. Hum! Isso aqui é um segredinho na minha receita infantil. Vai deixar o brigadeiro cremoso. Depois, nós vamos colocar em um recipiente para esfriar e cobrir com o que a gente mais gosta. Olha lá! E aí, então, é só escolher a sua colher preferida e bom apetite! Agora que vocês já viram aí a receitinha para os ingredientes e como fazer, viram como é uma receita toda escrita, cheia de letrinhas, que vocês ainda não sabem ler, mas com certeza vão aprender rapidinho. Tem que crescer só mais um pouquinho, né, infantil? Vocês já viram, já fizeram aí com a mamãe, prepararam. Bom, essa receitinha escrita, infantil, vocês vão pegar e vão colar, tá bem? Aqui na apostila de vocês, explorarem atividades, página 19, para guardar para sempre. Depois que vocês colaram a receitinha, hum, é hora de fazer. Estou indo correr... Estou indo correndo fazer a minha e vou mostrar para vocês como vai ficar o brigadeiro de panela da Propâmela. Vem comigo! Bom, turminha, como a Pro disse, nós agora vamos fazer a minha receita favorita, tá bom? Eu já estou aqui, ó, na cozinha, tá vendo só? E vamos lá para a nossa receitinha. Começaremos pelos ingredientes. Então, eu tenho aqui, ó, o leite condensado, o creme de leite, a manteiga, o ar chocolatado, né, o chocolate em pó e eu escolhi este confeito para deixar bem bonito. A Pro ia colocar o ovo maltine, mas eu achei isso aqui tão lindo que eu vou colocar essas bolinhas rosas, então. Vamos lá? Bom, turminha, já sabemos os ingredientes. Vamos aqui para o modo de preparo. Em uma panela, nós vamos colocar o leite condensado, olha lá, muito bem, coloque a caixinha todinha, uma colher de manteiga, quatro colheres de chocolate em pó, vamos contar com a Pro? Um, dois, três, quatro, muito bem. Agora, eu vou ligar o fogo e vou mexer sem parar até o brigadeiro desgrudar da panela. A Pro já volta para mostrar para vocês como ficou, ok? Olha lá, infantil, como está ficando o brigadeiro tudo misturadinho, já começou a ferver, viram? Esta parte aqui, a mamãe vai precisar fazer para vocês, se vocês forem fazer a receita da Pro Pamela, porque vai no fogo e criança, não pode mexer no fogão, hein? Ninguém mexendo no fogão. Olha lá que lindo que está ficando o brigadeiro, vejam só. Olha lá, turminha, começou a desgrudar do fundo da panela e este é o ponto do nosso brigadeiro. Agora, a Pro vai desligar o fogo e vamos continuar nossa receitinha porque ainda não acabou, não. Hum, infantil, que cheirinho bom de chocolate. Agora, a Pro já desligou o fogo, vamos terminar. Falta ainda o creme de leite, então nós vamos colocar duas colheres. Vamos lá? Um, dois. E vamos mexer para misturar o creme de leite no brigadeiro. Este é o segredinho para o brigadeiro de colher ficar muito cremoso. Lembram que a Pro disse para vocês? Olha lá. Mexemos. Agora sim, ficou um creminho. ele vai ficar molinho assim mesmo porque este brigadeiro é de colher para comer com a colher, tá? Nós não vamos enrolar. Em uma vasilha, agora, nós vamos despejar o brigadeiro. Olha que lindo, infantil. Quem aí vai raspar a panela, hein? Hum, muito bem. Vamos deixar esfriar um pouquinho e já já a Pro volta para a gente confeitar, ok? Vamos para a nossa última etapa da receita. Enfeitar o brigadeiro. Olha que lindo, infantil. Pro escolheu bolinhas rosa. Muito bem. Vou colocar bastantão. Vamos ver como ficou. Pro pegou aqui a colher, o brigadeiro e... Hum... delícia! Hum... Boa receitinha, ótima atividade, um beijo e até amanhã. E aí Música E aí D E aí D E aí E aí